Olá, amigos do Ativirtual, aqui é o Alex e nesse vídeo vamos falar sobre a Isacetep e também sobre a Coppel, explicando os últimos eventos relacionados à privatização da companhia e como isso pode repercutir no mercado, tanto para a Coppel quanto também para a Isacetep, que são duas empresas que atualmente estão sendo pouco comentadas na mídia e que vocês têm me pedido nos comentários dos vídeos. E é por essa razão que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se é possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora para o vídeo. Bem, na primeira parte desse vídeo eu vou trazer para vocês já sobre a privatização da Coppel, afinal isso interessa a muitos investidores que estão aguardando ansiosamente pela repercussão do mercado desse evento aqui. E se isso inclusive vai trazer valorização para a companhia, e é claro, como estão os dividendos da empresa. Então, vamos entender o que está acontecendo, o que está faltando para que a privatização da Coppel se concretize. Porque nas últimas semanas a Coppel deu novos passos em direção à privatização, que no final de maio a companhia havia informado que passaria a atuar junto a instituições de mercado para justamente estruturar uma potencial oferta pública de ações. Tema esse que eu também trouxe para vocês há mais de duas semanas atrás no giro rápido do mercado. Sendo que esse é um passo importantíssimo justamente rumo à privatização que a empresa já tinha informado no primeiro trimestre do ano de 2023 e também no quarto trimestre do ano de 2022, que era o seu principal foco para o primeiro semestre do ano de 2023. Mas explicando um pouco mais para vocês, a privatização é quando uma empresa estatal, ou seja, que ela pertence ao governo, passa a ser de propriedade privada. No caso da Coppel, o governo do Paraná atualmente detém 31% das ações da empresa aproximadamente, vai passar a ter uma participação menor e deixará de ser um acionista controlador. E que, aliás, a empresa tem essa intenção mesmo. Como chamado pelo próprio CEO da companhia, a intenção é que a empresa seja uma corporation, ou seja, sem um controlador definido. Mas o governo do Paraná continuará com ações ordinárias da empresa. Então, tendo uma participação relevante. Então, o que está faltando para essa privatização acontecer? Do ponto de vista legal, falta apenas que a Coppel realize a oferta de ações para o mercado para que ela seja privatizada. Mas, por outro lado, ainda não está claro quando isso vai acontecer de fato. De acordo com o cronograma que a empresa havia divulgado no início do ano, isso já era para estar acontecendo. Mas a empresa informou que a realização da oferta está sujeita a várias condições, como a aprovação de órgãos reguladores e também as condições de mercado. Então, o que isso significa para a companhia? Com a privatização, a Coppel será transformada em uma corporação. E isso significa que ela vai ter mais liberdade para tomar decisões e buscar por lucros, mas também terá mais responsabilidades e riscos atrelados ao seu negócio. O governo do Paraná vai manter uma ação preferencial de classe especial, que justamente vai dar direito de veto em várias decisões importantes. Já do lado dos investidores, essa privatização pode ser uma oportunidade de investir em uma empresa com grande potencial de crescimento, que, aliás, já vinha demonstrando forte gestão e boa administração. No entanto, também há riscos, como a possibilidade da empresa não conseguir cumprir suas metas ou enfrentar dificuldades no mercado. Na data de gravação desse vídeo, CPLE 6, que são as ações preferenciais da companhia, e que, aliás, tem a maior liquidez média diária na Bolsa de Valores, significa dizer que a empresa circula diariamente quase 80 milhões de reais com as suas ações CPLE 6, além de ter um tag-along de 100%, dando segurança para os investidores. E esse free float sensacional, de quase 69%. Então, no dia desta gravação, a cotação da empresa está em R$ 7,77 para as ações preferenciais categoria B, ainda valorizando quase 17% nos últimos 12 meses, mas o PL está elevadíssimo, quase 20 vezes nesse múltiplo. Lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, quanto que o mercado está pagando pela lucratividade da empresa. Então, se a empresa tiver com uma lucratividade em queda, e as ações valorizando, obviamente que vamos ver esse múltiplo aqui mais elevado. O que, analogamente, podemos entender que se esse múltiplo for menor, sendo que o benchmark de mercado é um múltiplo do PL de até 15 vezes, para boas empresas, com bons fundamentos, ela provavelmente vai estar descontada. O risco aqui é de ver um PL negativo, porque aí vai significar que os lucros da companhia, na verdade, são prejuízos. Já no PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, a empresa está 1% mais barata do que ela vale no papel. E o dividend yield de 4,73%. Bom, em relação aos dividendos, a empresa já deveria ter feito uma distribuição de dividendos em abril desse ano. Mas ela não fez. Na verdade, no ano de 2023, ela ainda não anunciou nenhum pagamento de dividendos. E isso está atrelado, naturalmente, à lucratividade da companhia, que vem caindo desde o ano de 2021. Lembrando que eu trouxe aqui no canal para vocês, ao longo do ano de 2022, vários eventos não recorrentes de recebimentos, que geraram grandes dividendos para a empresa nesse ano aqui. E que, inclusive, muitos desses lucros não recorrentes foram iniciados no ano de 2021. Mas nos últimos 12 meses, o lucro da empresa caiu para 1,12 bilhão de reais, vindo do ano de 2022, fechado, de 1,15. Mas no ano de 2021, a empresa teve 5 bilhões de reais de lucro líquido. Agora, o curioso aqui em relação às ações CPLS 6, e é por isso que é importante falar das ações de privatização que a empresa está tomando, porque o mercado está precificando o alto às ações da companhia. E é por isso que eu estou trazendo aqui o quadro caçando as simetrias favoráveis, justamente para poder mostrar se está caro ou barato nesse momento investir em CPLS 6, de acordo com o preço versus o LPA, que é o lucro por ação, ou seja, somatório dos lucros dos últimos 12 meses, dividido pelo número de ações em circulação. E nesse sentido, é até uma contradição, porque existe uma máxima do mercado que as cotações seguem os lucros. Então, se os lucros estão subindo, as cotações vão subir também. Mas o que vemos aqui é justamente a expectativa do mercado, fazendo com que as cotações valorizem, ao passo que o LPA desmoronou, justamente por conta dos eventos que estão acontecendo, que eu tenho trazido para vocês aqui no canal. Então, mostrando toda essa discrepância entre os preços e o LPA nesse momento, deixando claro que as ações CPLS 6, mas também servem para as outras ações da Coppel. Elas estão caríssimas em relação ao seu LPA. Por quê? Porque eles estão muito abaixo das cotações nesse momento, justamente com esse movimento que eu expliquei das ações valorizando, o passo que a lucratividade da empresa caiu significativamente. É claro que o mercado está precificando a lucratividade no futuro, até por conta da privatização da companhia. E assim, os investidores precisam ficar atentos aos movimentos do mercado, porque com a realização da privatização, provavelmente vamos ver oscilações fortes na Bolsa de Valores. O mercado se move na expectativa e realiza no fato. E se você quiser apoiar o canal também, basta clicar na opção Seja Membro, que aqui vão aparecer opções a partir de R$ 2,99, com vantagens exclusivas, inclusive para o ativo associado. E caso você não queira continuar por alguma razão, você pode cancelar sem problema nenhum. Essa aqui é uma ferramenta do próprio YouTube. Segura, rápida e confiável. Bem, e a Isacetep? Primeiramente, é importante lembrar que a Isacetep, ela também é conhecida como Transmissão Paulista. E a empresa acabou de conseguir uma licença para comprar um projeto muito grande. E esse é um dos pontos que nós vamos entender agora. Afinal, a empresa anunciou que conseguiu a licença para a instalação do projeto Riacho Grande. E isso significa que eles já podem começar as obras. E esse projeto é muito importante para a companhia, porque vai ajudar a aumentar a confiabilidade do sistema de energia e garantir o fornecimento de energia para a região do ABC e na capital de São Paulo também. Sendo que a companhia trouxe esse comunicado no mercado, justamente falando sobre a obtenção da licença de instalação do projeto Riacho Grande, muito recentemente, no dia 16 de junho de 2023. E aqui explicando para vocês, essa licença de instalação é um documento que autoriza o início de uma obra ou atividade que pode causar impacto ambiental. E ela é justamente emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, que é o IBAMA, e pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, naturalmente, por conta da região. Então, quando a ISA CETEP disse que conseguiu essa licença, isso significa que eles passaram um processo de avaliação e foram autorizados a começar essas obras. Sendo que o projeto Riacho Grande, ele faz parte do lote 7 do leilão de transmissão da Aneel, que aconteceu em dezembro de 2020, para ser mais preciso, onde o investimento total previsto para essa obra aqui é de pouco mais de 1,14 bilhão de reais, trazendo uma RAP, ou seja, uma receita anual permitida de 82 milhões de reais no ciclo 2022 e 2023. E assim, esse projeto inclui implementação de 63 quilômetros de linha de transmissão, uma nova subestação e duas ampliações de subestações existentes, dando a possibilidade da empresa conseguir economizar com a obra e também receber caixa adicional. Como vocês podem ver, é um projeto bilionário e que, obviamente, vai contribuir positivamente para o caixa da empresa. E como vocês sabem, tendo caixa, ou seja, gerando lucros, a empresa paga mais dividendos. Então, na perspectiva dos investidores, essa notícia é muito positiva, justamente por mostrar que a empresa está progredindo em seus projetos e que tem potencial para aumentar sua receita no futuro. Além disso, a obtenção dessa licença de instalação mostra que a empresa está cumprindo com as normas ambientais, o que é importante em um mundo cada vez mais preocupado com a sustentabilidade. E agora, outra matéria, só que essa saiu na InfoMoney, ela está relacionada ao mega leilão que vai acontecer este mês. Sim, exatamente. Como vocês podem ver, e eu tenho trazido aqui no canal para vocês, acredito eu que essa seja a terceira vez, diretamente do Ministério de Minas e Energia, no site do Gov.br, temos aqui o segundo leilão de transmissão de 2023, com a previsão de R$ 19,7 bilhões. E a data para acontecer está marcada aqui para o dia 30 de junho de 2023, sendo que nessa matéria, o CEO da Transmissão Paulista, o Rui Chamas, diz que será um dos leilões mais difíceis do setor, sendo que ele, com quase uma década de experiência no comando das empresas de energia, tem know-how suficiente para realmente fazer esta afirmação. Até porque o leilão vai acontecer na sede da B3, em São Paulo, e vai contratar energia eólica produzida no Nordeste para o Sudeste. E provavelmente você quer entender por que o Rui Chamas, CEO da Isacetep, está dizendo que vai ser tão difícil. O problema aqui não é o valor dos investimentos, de cerca de R$ 16 bilhões. O desafio é como precificar o deságio justo em meio a tantas incertezas operacionais. Afinal, a gestão de risco atrelada a esses projetos, e obviamente a essas licitações, elas são muito complexas, e com a realidade atual do país, com modificação de política monetária, taxa Selic, inflação e muitos outros elementos, acaba tornando muito difícil de prever o custo do capital nos próximos anos. Então, existem vários problemas que podem afetar o risco dessas transmissoras, e não apenas para a Isacetep, mas também a Taesa, que vai participar, a Eletrobras, a CPFL, Enel e muitas outras. Um deles é que, por exemplo, em alguns lotes, há dificuldades em obter licenciamento ambiental das áreas. Em outros projetos, eles vão passar por áreas com pivôs de irrigação, onde o custo da terra costuma ser mais elevado para as empresas. Além disso, há uma grande demanda por equipamentos, o que pode ser um desafio para as empresas. Então, falando mais especificamente sobre o impacto para as empresas, em especial a Isacetep, que planeja participar desse leilão, ela não tem um perfil muito agressivo para poder ganhar participações de mercado a qualquer custo. Inclusive, no último mega leilão que tivemos no ano passado, eu trouxe para vocês a lista de todas as empresas que participaram do leilão, quais foram as estratégias e abordagens também. Mas, ainda assim, a Isacetep tem cerca de 10 bilhões de reais em investimentos para os próximos anos, incluindo 3,5 bilhões em um leilão vencido pela Isacetep no ano passado. E como isso afeta os investidores? Bem, o importante de entender aqui é que esses leilões podem ser uma grande oportunidade para todas essas empresas, porque é muito dinheiro que está sendo envolvido, mas também apresentam riscos para elas. Afinal, as empresas que vencerem os lotes terão que apresentar garantias de acordo com o percentual de desconto feito na proposta vencedora, porque ganha o leilão a empresa que apresenta uma proposta com o maior deságio em relação à oferta da Anel. E é claro, assim que sair o leilão, com certeza vou trazer para vocês o andamento dos resultados desse leilão e como isso pode afetar as rápidas companhias. Atualmente, as ações TR e PL4, que são as ações preferenciais da Isacetep, estão cotadas a R$ 24,90, valorizando bastante, quase 14% nos últimos 12 meses. PL é muito bom, de 6,65, e o PVP mostra que a companhia está 3% mais barato do que ela vale no papel. Mas o dividend yield não impressiona, de apenas 4,27%, por conta dos últimos eventos que eu também trouxe para vocês aqui no canal. Mas que mesmo pagando menos dividendos, podemos ver aqui no gráfico semanal da TR e PL4 toda essa valorização das últimas semanas, justamente mostrando para vocês o semanal, porque é a visão de médio prazo, de alguns meses até poucos anos. Então, por exemplo, da semana do dia 3 de abril de 2023 até os dias atuais, a empresa já valorizou 14,82%. Inclusive, chegando bem perto aqui da máxima histórica da companhia, lembrando que esse é um gráfico ajustado, em R$ 25,75. Mas essa vela, também conhecida como candle ou candlestick, ela demonstrou fraqueza nesse último movimento de alta. Mas ela não significa uma reversão dessa tendência de alta que está acontecendo desde o início de abril deste ano. A reversão de tendência vai ser apenas se nesta semana ou na próxima semana a empresa perder o fundo anterior, aqui nos R$ 24,09. E agora trazendo para vocês o quadro caçando as simetrias favoráveis para falarmos de TR e PL4, justamente para a gente avaliar aqui o preço versus o LPA. E nesse sentido, podemos ver que o LPA da Isa Cetep também caiu, mas as cotações continuam subindo. No caso da Isa Cetep, a expectativa do mercado é que ela consiga retomar as suas receitas e também agora com essa grande possibilidade relacionada ao projeto Riacho Grande, que, aliás, eu tenho as ações da Isa Cetep e fiz o meu investimento no momento que as ações estavam bem descontadas no mercado, justamente porque, como eu sempre falo aqui no canal, esses indicadores são ótimos para a gente conseguir enxergar o momento atual das empresas. Mas, quando a gente acompanha os resultados trimestrais, é que dão a perspectiva de longo prazo para as companhias. E assim a gente pode tomar a decisão de tomar risco no mercado nesse momento, ou aguardar ou simplesmente procurar por outro ativo. No meu caso, eu considerei as ações da Isa Cetep descontadas no momento e, por isso, eu investi. Mas qual a sua opinião? Deixe nos comentários abaixo, porque a sua opinião e as suas experiências podem, com certeza, contribuir para outras pessoas que estão pensando em investir também. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveita o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade. Aproveita o momento para agradecer os membros do canal